Oi meus amores, tia Dai aqui e olha que fofinha essa menininha que eu trouxe pra pintar com vocês hoje pessoal Ela está com seu bichinho de estimação, olha que legal, ela tem coelhinho pessoal Não é muito lindinho o coelhinho dela? Eu achei muito fofinho Ó, eu vou fazer ela bem linda com coelhinho também E qual é o bichinho de estimação que você tem aí na sua casa? Essa menininha tem o coelhinho, e você tem qual? Mesmo? Sério? Você tem cachorrinho? Você tem passarinho? Que legal! É mesmo? Você tem porquinho da Índia? Porquinho da Índia é da família dos coelhos, não é pessoal? Sério? No sítio você também tem animais lá, galinha, pato, vaquinha, nossa que legal, porquinho também? Muito legal! A tia Dai tem gatinhos, vocês sabem né? A tia Dai já falou aqui que ela tem 4 gatinhos de estimação Tia Dai ama gatos! Bom, já fiz aqui alguns detalhes da nossa menininha, o lacinho dela de cor de rosa, a roupinha eu tô fazendo alguns detalhes de rosa também, olhinho verde e ela tá ficando muito linda Pessoal, se vocês gostam de assistir os vídeos aqui do canal, não esqueça de clicar no gostei, tá bom? O gostei e o joinha é pra cima, todas as vezes que você clica no gostei, você tá dizendo pro YouTube que você gosta dos nossos vídeos E assim, todas as vezes que tiver um vídeo novo, o YouTube vai te avisar, tá? Se você não é inscrito ainda, se inscreva, é super fácil, é de graça, você não paga nada É só você clicar aí abaixo no botão de inscrever-se e a partir daí você já vai tá fazendo parte aqui da nossa turminha! Uhul! Ó, e acabando de assistir esse vídeo aqui, corre lá no canal pra vocês assistirem outros vídeos legais, tá bom? Espero que tenham gostado! Beijo, beijo, beijo! Amo muito vocês e até o próximo vídeo! Tchau!